Bom dia, amigues! Suas loucas, seus loucos! Olha aqui, eu resolvi eu não ia mexer com coisa de Natal porque aí, gente, é uma longa história que vai ficar pra janeiro. Enfim, é outra história. Eu achei das histórias, cheio do segredo, mas tudo tem seu momento. Eu aprendi muito com a minha prima, né, Thaís? Tem que esperar o momento certo pra falar as coisas. Galera, peguei minha caixa aqui de coisas de Natal. Aí eu não ia arrumar, não, mas aí eu mudei de ideia. Ai, gente, eu nem lembrava que eu tinha esse platinho fofo. Olha, tá vendo? Isso aqui eu comprei na Etna, isso é questão de metal. Deixa eu ver o outro, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo! Então, vou colocar essa toalha aqui na mesa. Vou começar aqui pela cozinha. Vou trocar essa fruteira. Certo? Aí, amiga sua louca, eu vou a fruteira aí foi R$3,50. Não sei se você já viu aí no vídeo de comprinhas pro lar. Ai, gente! A gente não anima, mas aí tem que animar. Eu vou botar enquadrado mesmo, que eu tô preferindo. Eu vou trocar e vou colocar a fruta nessa daqui. Não vai ficar legal? Olha lá. Aí, acabando tudo aqui de organização, aqui. Aí, comprei banana, tava muito madura na feira, gente. Laranja eu compro na Quitanda. Só laranja que eu não compro na feira, mas eu comprei morango, comprei... Aí, vai ficar assim, ó. Por enquanto. Até porque eu vou tudo de lugar que vocês me conhecem. Aí, vai rolar uma emoção saudável aqui, ó. Broxo, chuchu, ovo cozido, couve, cenoura e talvez omeletão. Segunda-feira dia do omelete. Olha, minha bucha tá velha que eu tava aqui limpando. Depois eu lavo solteira de novo. Então, olha aqui o que eu tô fazendo também. Amiga, sua louca! Eu tô fazendo aqui uma limpeza, porque isso aqui, ó. Senhor da glória, tá muito sujo. Tá muito chuchu. Ah, e vou usar esse também pra tomar café da manhã. Isso aqui é da minha mãe. Tem até guardanapo de tecido. Coisa boa, né? Não é daqueles da xing-ling que dobra. Aqui, trinca tudo. Isso aqui é coisa... É que são grossos. Vou usar isso aqui. Vou lavar isso daqui. Porque eu vou colocar a bolinha de Natal aqui dentro. Tirei as uvas. Então, eu tô organizando. Você gosta dessa bagunça da Leia? Minha bagunça organizada? Vou falar nisso. Espera aí, galera. Ai, gente. Olha lá, meu nicho. Troquei as coisas de lugar. Meu nicho aqui da cozinha. Que é pra pôr tempero, mas a porta de preescolha tá vazio. Ai, só aqui na arrumação. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui a lousa. Porque esses... Ai, acabou todas as minhas consultas. Acabaram todos os meus exames. Fiz tudo. Fiz tudo. Até mamografia. Tudo. Graças a Deus. Deus é bom na minha vida. Eu tava com deficiência de vitamina D. Grupo de risco. E tava com... Mas também tô tomando sol pra caramba agora. Tô suplementando. E a vitamina B12. Olha, essas são as duas essenciais. Por isso que eu tava dando uns... Uns trimilí que em mim aqui. Uns trelele aqui em mim. Bom. Agora eu vou pegar. Eu vou enfeitar essa arvorezinha aqui. Eu não sei não. Se eu vou colocar bolinha. Se eu vou colocar isso daqui. Né? Que eu vou agora organizar. Aqui eu já pendurei esse Noel aqui. Ai, eu vou lá fora mostrar pra vocês. Ah, antes disso eu tô separando roupa. Já pus essas almofadas aqui que ficou muito fofa. Com essa manta de sofá verde. Talvez... Por que eu coloquei essa daqui atrás? Porque pra não ficar escondida muito essa verde. Pra dar um destaque. Eu vou lá no porão pintar isso daqui de prata. Eu queria ter comprado um rosa clarinho. Porque o rosa e gold não achei na cidade. Não achei em cruzeiro. Só pela internet. Tem que ter paciência. Não sei se eu vou colocar alguma coisa aqui no lugar disso aqui. E se o Noel vai ficar aqui, ó. Ho, ho, ho. Eu amo esse Papai Noel. Comprei no Oesta no Saldão. Eu paguei R$19,00. Então, daqui a pouco eu volto com mais coisas aqui pra mostrar pra vocês. Que eu tenho de Natal. Ai, olha que eu achei! Oh, meu Deus! Olha esse aqui que bonitinho! Acho que é esse aqui que eu vou botar no vidro. Mas acho que eu tentei pôr uma vez e ele caiu. Tem essa touca aqui que era a do Vini. Esse porta-panetone aqui. Olha que lindo! Esse aqui é pra eu colocar em garrafa. Ah, eu não me invisto mais nessas coisas, não. Mas o que eu tenho, galera... O que é isso aqui, gente? Ai, que linda essa sacola de Papai Noel. Ai, eu podia fazer uns quadros, né? Sei lá. Vamos ver aqui quem mais... Ai, que linda! Pronto, já vou colocar esse daqui aqui, ó. No lugar dessa lousa, porque agora não tem mais recado. Então, eu vou decorando aqui pro Natal. Olha só que fofa! Que fofo! O Papai Noel retrô. Tá? Daqui a pouco eu volto. Fica aí, amiga, sua louca! Então, bora. Aqui, contos para pagar. Vestido pra levar pra minha amiga. Roupa pra doar. Tô separando. Olha que tralharada. Tudo separado. Tudo pra doação. Vou lá, que eu vou lá embaixo. Peguei uma luva de pintar cabelo. Olha lá, esse daqui também já era. Já vai. Bora. Vamos lá comigo. Aí, amiga, então é o seguinte. Deixa eu falar pra vocês. Tô dando um talento aqui no meu... Não bate não, porta. Tem que botar o pino ali. Aí. Tô dando um talento aqui no meu porão. Vou mostrar pra vocês. E vou levar vocês pra pintar isso aqui comigo, porque eu não gosto mais de bronze. Ele era azul. Aí ele... Não sei o que aconteceu. Estragou a cor. Aí eu pintei de bronze. A tinta tinha acabado. Olha aqui, ó. Desmontou ali aquela mesa que ficava aqui no meio. Porão aqui em casa é grande, galera. Pra que isso tudo? Então eu tô negociando aqui com o vizinho pra terminar o muro aqui do lado de cá. Eu lembrando, lá de cima eu mostro pra vocês. Porque só tem o muro ali, lá. E falta isso aqui. Olha o mato como cresceu de novo. Quase não vem aqui. Só choveu por esses meses. Que horror. Então tá, amiguinha. Eu vou pintar aqui de cromado, porque eu quero acabar com essa... Com essa tinta. Então eu vou dar mais uma mão nesses cachotinhos aqui. Tá? Não era a cor que eu queria, mas eu vou gastar essa daqui mesmo. Tá tudo certo. Meninas! Ai, meu Deus! Ó, tô dando um talento cheio aqui de molho detergente. Essas colheres. Pra tirar a poeira. Já lavei essa fruteira que eu vou guardar. Acabei de comprar, mas já vou guardar. Porque eu tô decorando aqui pro Natal. Ó, gente. Eu fui lavar meu pinguim de zeladela. Ó. Ó. Tô limpando aqui tudinho. Aí, viu? Passar. Ficou buzzi. Esraiou a tinta da gudula. Agora eu vou ser obrigado a dar um spray nele. Ai, não é bonitinho. Você obrigado a dar um spray nele cromado. Ai, deixa eu... Pingou sabão aqui. Migue, sua louca. Já tô aqui, ó. Piquei chuchuzinho. Vou cozinhar aquelas verdurinhas ali. Vou fazer um refogadinho. Sabe? Gente, vou falar pra vocês. Sabe o que eu detesto fazer? Lavar liquidificador. Ô, treva! Ah, deixa eu te falar. Já limpei aqui tudo, ó. Posso terminar de limpar. Tá branquinho, limpinho agora. E vamos ver o que eu vou decorar ali em cima. Porque eu já enjoei. Eu acho que eu vou botar aquele estranho rosa aqui. Tô querendo tirar tudo lá de cima. Tá meio bagunçado eu não ficar mais mexendo a minha decoração aqui. E é isso. Tô cozendo ovos. Daqui a pouco eu volto. Ah, e vou lá embaixo mostrar pra vocês que eu pintei a botinha de cromado. E aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar. Essas coisas amarelas aí é pra pintar. Isso aqui é minha sacola de feira. Pra pintar de rosa e gold. Mas cadê o spray? Cadê? Cadê? Alguém conta pra mim onde acha? Deixa eu no comentário, pelo amor de Deus. Tá bom? Então tá aí. Eu tô aqui, ó. Tomando alto sol. Tô ficando bronzeada. Só que não. É pra tomar vitamina D mesmo. Aqui, miga, ó. Fitei o cabelo, ó. Ó. Ele ficou no tom natural do meu cabelo. Porque parece que não quer meu cabelo mesmo, sabe? Que não tá chapado de tinta. Ai, minha almofada. Então, eu tô aqui ajeitando as coisas. E você viu que eu fui aí no porão de casa? Tá cheio de matagal. E, gente, eu tô pintando uns trem lá. Aí, eu fui pintar. Fui lavar o meu... Vou mostrar pra vocês. Tô só dessa. Ai, minha bagunça de mistralha ali. Não acaba, galera. Não acaba. Olha que bichinho que eu tô. Aqui. Chupa essa manga. Tá? Aí, eu fui obrigada a lavar. Bem lavado disso. Já saiu até tinta. Agora, eu vou dar um spray nele. É, como chama? Ai. Olha o cabelão. Os cabelos ao vento. O spray. Ai, gente. Como que chama? Cromado. Tá? Então, eu tô fazendo altas arrumações aqui. Ho, ho, ho. Aí, daqui a pouco, eu volto. Peraí. Vamos lá embaixo comigo. Fiz uma lambança aqui. Agora, eu vou pintar esse daqui. Olha. Ela era azul. Clarinho. Mas, porém, todavia... Ai, toma cuidado pra não estragar. Ai, deu uma arranhada ali. Então, eu vou usar muito mais, né? E o bronze também já tinha enfesado. Gente, pra limpar aqueles vidros ali, ó. Só o sangue do cordeiro. Ai, cuidado pra eu não cair aqui. Olha lá, ó. Aqueles vidros na sala. Ninguém merece. Olha, eu não limpo nada. Tá bom pra você? Tô nem aí. Então, olha aqui, ó. Ai, nem tá seco de vez. Ai, gente. Deu um talento aqui. Tava uma bagunça. Isso ainda tem bagunça. Mas aqui, ó. Tá bem meio desapresentável. Já até carpi lá na varanda, na calçada. Hoje já carpi. Porque eu vi aranha preta, gente. Olha aqui. Vou botar no sol. Vou ter que dar mais um spray aqui. Porque a louca deu uma arranhada. Ai. Aqui, ó. Bom, bora lá. E eu terminei já essas caixinhas. Agora eu vou levar pra secar lá em cima. Tomara que elas não arranhem. Ai, que bonitinho esse engradado. Agora, vou pintar esse caboclo aqui. Porque eu não vou perder ele. Que ótimo. Aí, amiga. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe aqui o negócio. Fazer assim. Esse aqui tá pronto. Pronto. Que lindinho. Bora. Ah, pelo menos eu não vou perder o bichinho. Né? Aí a gente dá um medo de virar e ele tombar. Aí eu vou ficar muito triste. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Muita calma nessa hora. Tô pintando tudo o degrau da escada. Mas também não tá pronta. Aqui ainda tem que rebocar. Pode tapir. Só que eu não vou fazer isso. É nunca. Agora eu vou virar dessa banda aqui, ó. Ui, amiga, sua louca. Põe esse pra lá. Eu botei em cima da taubinha. É tábua, tá bom, gente? Mas aqui é taubinha. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe. Deixar aqui secando. Agora eu viro aqui de ponta cabeça, ó. Pra terminar de gastar o resto. Tá bom? Ai, miga. Que medo de cair. Miga, sua louca. Já vai dando joinha aí, palé. Que putz grila. Fazer isso aqui sozinha não é brinquedo não, galera. Tomara que fique bom, né? Agora você vira aqui, ó. Pra você acabar com... Com o restante, ó. Aí, ó. Agora ele não entope. Aí você... Quando sair, você já pega e pode fechar. Amiga, o... Olha, o solo aqui é fértil para um caramba. Olha o tamanho que tá meu bambu aqui, ó. Gente, ele era pequenininho. Pequenininho não, né? Mas ele cresceu pra caramba. Ele pegou. O moço ali ia jogar fora. Mas olha esse quintalinho aqui de tristeza. Não adianta você falar... Leve, faz pomar. Mas o que vai fazer? Cadê o cara pra rolar? Cadê o pomar? Cadê o pintor? Aqui dá difícil as coisas, gente. Já tô meio que estressada. Bora lá, então? Ai, meu Deus do céu. Vou deixar no patinho aqui. Agora que ele virou, sei lá o quê. Mas pelo menos eu vou aproveitar mais ele. Vou compor ele com os outros dois lá na mesa que eu tenho lá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu vou subir isso aqui, gente? Ai, consegui. Consegui, miga. Miga, sua louca. Depois eu venho pegar o pepiu. Aqui é enxado, aqui, ó. O enxadão. Porque eu já carpi ali o... Vou mostrar pra vocês. Doação. Só falta só dois vasos peixes pra eliminar dali. Amiga, eu vou juntar aqueles lá com esse daqui. Se bem que eles estão merecendo uma... Ai! Fazer uma corzinha, né? Agora tem o joguinho, olha. Tá pitadinho. Agora só decorar aqui, ó, bagunceba. Ai, no futuro eu queria pintar isso daqui, ó. De rose gold. Não vai estar difícil, não. Vai estar facinho. Tá? Aqui, meu filho. Que fofinha! Linda! Esse quadrinho eu que fiz, eu que pintei. Era azul. Pera aí, vou mostrar lá o... Tô arrumando aqui. Ai, deixa eu virar minha almofadinha de volta, que eu tava aqui. Descansando um pouquinho. Aqui, galera, ó. Deu uma limpada aqui na lateral, porque eu tenho medo de aranha e de cobra, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Viu? Porque daí fica limpinha aqui na beiradinha. Você tá chegando, você tá vendo se tem bicho, né? Amigas. Ó, amigas, meninas. Esse aqui não quer... Ele cresce, 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 cresce. Essa orquídea aqui não dá flor, não. Isso aqui é uma flor artificial. Nem parece, né? Isso aqui é tinta. Aliás, eu vou tirar daqui, porque eu quero trocar de lugar. Então, eu tô acabando com os vasinhos pretos, devagarzinho. Quero ficar só com aquela cor ali. Ai, gente. Tá meio abandonado o meu jardim. Como é que tá abandonado? Tá dando uns... Um... Umas tretas aí. Né? Você sabe, né, gente? Eu já falei pra vocês aí da morte da minha tia e tudo. Aí a gente fica desanimado. Mas agora, graças a Deus, já passou um mês. Há mais de mês. Então, agora a gente já tá... Vamos que vamos. Vou finalizar esse vídeo aí, desse vlogão aí. Mas vai ter mais. Esquerda a cabeça, se você estiver vendo esse vídeo depois do Natal, antes do Natal. Mas não importa, o que importa é que o vlogão aqui é animado, né? A gente vai que vai. Eu adoro vlogão. Tem umas meninas que eu sigo. Nossa. Aqui. Vou estrear a minha capa de porta-travesseiro que eu comprei. É um cinza bem clarinho. Eu queria até mais... Um pouco mais escuro. Vou colocar junto com essa almofada aqui, ó. Na minha cama. Vai ficar bonito. Vou encapar outro aqui, ó. Tá vendo? Até real tá bom, né? Pra você ser feliz. Daqui a pouco eu volto. Se inscreva no meu canal, se você chegou por aqui agora. Me segue no Instagram, que é Vandervine. E dê seu joinha, se você gostou. Se não gostou, também pode deixar o seu deslike. Não tem problema. Isso também, né? A vida é assim. Gente, obrigado por gostar de tudo. Mas se vocês gostam daqui, ó. Soca pau. O meu canal é aquela história. É Braz. É vlogão. É Braz. É vlogão. E agora vai acabar uns pouquinhos aí do Braz. Depois acho que é só em janeiro, né? Porque agora é mês de dezembro. No São Paulo não dá. Amiga, eu tô testando a base. É o Mary Kay aqui, ó. Não cobre nada. Nossa. Aqui ficou muito branco. Aqui ficou muito escuro. Mas eu gosto de patapar essas perebadas. Gosto de reboco mesmo. Daqui a pouco eu volto aí. Se inscreve no meu canal, se você não é inscrito, hein? E outra coisa. Meu Instagram. Vandervine. Eu posto stories lá o dia inteiro. Das papagaiadas que eu faço aqui. Beijo.